E agora nós vamos com uma música dos filhos do Rio Grande Atendendo o pedido das redes sociais, nosso amigo seu Sebastião Mello Pediu a música Moço Triste, Tony Matias Deixa comigo Tony Matias ao vivo no baile Amigo, me conte qual é o seu teto Que tu liga e triste não liga pra gente Talvez eu possa encontrar um remédio Para curar esta dor que tu sente O remédio é alguém que eu amo de verdade É porque eu choro e quero e lhe amo Mas esse alguém só tem crueldade E não tem dó do pranto que eu derramo Amor tão ingrato, não tens coração Não deixe este moço sofrer tanta dor Não seja cruel, tenhas compaixão E dê para ele um pouquinho de amor Amigo, este amor só te traz sofrimento É verdade Não fique chorando Por quem não te quis Se tu não tirava do teu pensamento Que a mãe desse mundo será feliz Eu era feliz até aquele dia E eu conheci essa flor tão querida Ela roubou toda a minha alegria Hoje eu sou o moço mais triste Hoje eu sou o moço mais triste da vida Amor tão ingrato, não tens coração Não deixe este moço sofrer tanta dor Não seja cruel, tenhas compaixão E dê para ele um pouquinho de amor Moço triste, eu sofro contigo Ao te ver sofrer esta dor tão horrível Agora aceite um conselho de amigo Esqueça pra sempre Esqueça pra sempre este amor impossível Pra mim esquecer essa louca paixão É só mesmo a morte que pode dar um jeito Esse amor trago no meu coração Vai morrer comigo guardado no peito Amor tão ingrato, não tens coração Não deixe este moço sofrer tanta dor Não seja cruel, tenhas compaixão E dê para ele um pouquinho de amor Ao vivo é assim mesmo Valeu, um abraço